Defesa da Nisoíndia é variante com F3 B4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4 e entramos na defesa da Nisoíndia As brancas cravam o cavalo de C3, dominando a casa D5 e E4 centrais, que é o tema principal da Nisoíndia F3 é uma ideia para controlar o centro, fazer um forte centro de peões controlando com E4, por exemplo Mas ao mesmo tempo atrapalha o desenvolvimento normal, por exemplo, o cavalo não pode sair mais por F3 A melhor forma das negras combater isso é D5, atacar o centro direto Depois de A3, é interessante tirar o bispo mantendo o par de bispo Mas na partida Anan em Kramnik pelo Campeonato do Mundo de 2008 Seguiu bispo toma C3, B toma C3, C5, direto um ataque no centro Depois de C toma D5, cavalo toma D5 Aqui as brancas não precisam fazer a captura em C5 Mas o Anan capturou, querendo abrir a posição para os bispos Mas ao mesmo tempo enfraquece a estrutura de peões da ala da dama O sóleo D5 foi recomendado no DVD sobre a Nisoíndia pelo Jacob Orgar Por onde baseei meus comentários para essa partida E4, cavalo E7, bispo E3, roque, dama B3, dama C7 Linha bastante jogada inclusive pelo Hagar Que ele recomendou, mas agora ele sente que a situação está ficando complicada para as negras Porque vários jogadores conseguiram colocar certos problemas E eles confiam com a Nandi, aí estava preparado para algo Então, o F5 passa a ser a alternativa boa Jogada pelo Kramnik Dama C2 é o lance principal Aqui as negras podem jogar F4 Quando as brancas, por exemplo, com G3 Conseguem um bom jogo Mas se as brancas tomam com bispo F4 Podem sofrer um forte ataque depois de Cavalo toma F4, dama A4, cheque Cavalo C6, dama toma F4 E5 ataca a dama, dama A4 Dama E7 Dama B5 A6 Dama B6 E agora, depois de A4 Os vários pulos de dama aí vai ser punido gravemente com G3, E toma F3, cavalo toma F3 Roque, as brancas bem atrasadas de desenvolvimento Bispo G2, dama E3, agora o rei está preso no centro Dama B2, bispo G4 Dama D2, para trocar as damas Dama C5, mantendo o rei no centro Cavalo D4, bispo E2 Toma E2 E agora o massacre, depois de rei toma E2 Cavalo toma D4, dama toma D4 Torre de A8, bispo E4 Dama H5, cheque G4 Dama G6 Rei E3, dama G5 Rei E2 Torre F4, apertando a cravada Rei D3, torre D8 H3, torre F2 E depois de torre de AD1, dama B5 As negras abandonarem Ernst e Kurt Hansen em Gaussdall 1985 E depois de C4, dama B3, é um belo mate Kramnik seguiu o cavalo D7 Depois de E4, F toma E4, F toma E4 Claro que cavalo E7 é inferior Os cavalos ficam pior Pior colocados Piores colocados Óbvio, o cavalo F3 Melhor é cavalo de F6 Onde o cavalo fica melhor em F6 E pode ir em algumas linhas a G4 C6 Aqui B toma C6 é o melhor Cavalo E5 Segue cavalo F3 Cavalo toma F3, G toma F3 B toma C6, B toma C6, bispo E3 As brancas estão um pouco melhores Por exemplo, dama A5 Torre G1 Como o Gutaque e Stilling O partido por correspondência Ou B toma C6 Cavalo F3, dama A5 Bispo D2 Bispo A6 C4 Dama Descoberta em cima da dama Dama C5 Bispo D3 Cavalo G4 Bispo B4 E aqui o Kramnik poderia ter conseguido uma cômoda igualdade Mantendo a tensão com a dama B6 Porque Se C5, por exemplo Aqui é melhor Expulsar o cavalo com H3 Mas se C5, por exemplo Bispo toma D3 Dama toma D3 Cavalo toma C5 É melhor Trocar aqui Bispo toma C5 Dama C5 Dama D4 Dama A5 Cheque Dama B4 Dama B6 Cavalo D4 Torre F8 As negras tem vantagem Mas dama D4 é pior Porque segue Cavalo D3 Cheque Dama toma D3 Dama F2 Cheque Rei D1 Torre D8 Bispo D6 Torre toma D6 Dama toma D6 Cavalo A3 Rei C1 E dama C2 Mate Uma bonita cilada Mas o Kramnik jogou dama E3 E depois de dama E2 Rock Um lance que o H confessa Que tinha dúvidas sobre ele Mas que é um bom lance Aqui Bispo E7 Era o lance que colocaria Mais problemas As negras Mas o Anand jogou Dama toma E3 Cavalo toma E3 Rei F2 Cavalo G4 Rei G3 E Uma situação aqui Interessante Era cavalo de G5 Consegui torre de H D1 E depois de C5 Bispo A5 Torre de D F8 Bispo E2 Tirando o Bispo Mas o Kramnik Jogou cavalo de D F6 E depois de Bispo B1 Apesar da torre ficar presa As negras tem problemas Com os cavalos Mas o Kramnik Achou uma boa solução Para isso Jogou H5 Depois de H3 H4 Cheque Sacrificando o peão Cavalo toma H4 Quebrou um pouco Da coordenação das brancas E agora sim Cavalo E5 Cavalo F3 Cavalo H5 Cheque É melhor não tomar Em C4 Torre C1 C4 Acaba abrindo a coluna Para as brancas Atacarem Cavalo H5 Cheque É melhor Rei F2 Cavalo toma F3 Rei F3 E5 Restringe o Bispo E agora o melhor A Bispo C2 Depois de Bispo toma C4 Torre de H1 Cavalo F4 Torre D6 As brancas tem vantagem Atividade das negras Acabam A torre está muito ativa Ameaça Uma dobrada Se o peão é 5 Caiu Cavalo fica sem o apoio Mas o Anand Jogou torre C1 E depois de Cavalo F4 Torre A2 Cavalo D3 No análise Pós-mortem O Kramnik Falou que Bispo toma C3 Era melhor Mas o Anand jogou torre Toma C3 E depois de Cavalo F4 Bispo C2 Cavalo E6 Rei G3 Torre D4 Foi jogado E ofertado Empate Em seguida Que o Kramnik aceitou Melhor que o Anand aceitou Porque só tinha 2 minutos No relógio Contra 9 do Kramnik Lembrando que nessa linha Com o F3 As brancas Pretendem montar Um centro Forte As negras tem que reagir Avançando os peões No centro Quebrando A estrutura de peões Das brancas Como vocês viram Essa linha ainda tem muito Material Para ser preparada Ainda não está totalmente Tão desenvolvida Quanto as outras linhas O que não está acontecendo Para ser preparada Agradou Tchau, tchau.